Sr. Presidente, Sr. Deputado Bernardino Soares, muito obrigado pela posição que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista toma, quer quanto à iniciativa, quer quanto ao sentido de voto. Eu quero atribuir com o mesmo sentido positivo, isto é, dizer que em sede de especialidade o Partido Socialista está disponível para receber os contributos do Partido Comunista Português para podermos melhorar as propostas que aqui apresentamos. Segundo a questão, em relação à orientação de fundo, não podemos estar mais de acordo quanto à necessidade de haver uma orientação completamente diferente. Mas esse acordo tem que se situar no quadro dos nossos compromissos, quer na União Europeia, quer na Zona Euro. É esta a opção do Partido Socialista. No Partido Socialista não há lugar a outro debate que não seja melhorar a Europa, mudar a Europa para responder aos problemas dos europeus e dos portugueses, em concreto combater o desemprego. É esse o nosso sentido. Um sentido crítico, mas um sentido positivo de proposta. E é com esse sentido de proposta que nós aqui nos apresentamos. E associamos, como tive a oportunidade de fazer do alto desta tribuna, saudando todos os trabalhadores. Os trabalhadores que fazem greve, os trabalhadores que gostariam de fazer greve e não podem fazer por diferentes razões, os trabalhadores que estão de acordo com as nossas propostas e que optaram por não fazer greve, também merecem o nosso respeito, os trabalhadores que não trabalham porque estão desempregados, os trabalhadores que querem ser, designadamente, tanto os jovens e que não têm oportunidade de emprego e também os trabalhadores que nos últimos anos têm emigrado, têm saído de Portugal e que tanta falta fazem com a sua inteligência, com a sua dedicação no nosso país.